eu tava recebendo satélite meteorológico já estacionado, né, e aí o pessoal aí começou esse negócio da Amazônia 1 né, que o INPE lançou e tudo mais satélite, primeiro satélite 100% brasileiro, né, tipo não é exatamente verdade de ser o 100% brasileiro eu descobri que na verdade na década de 90 eu acho que teve um cara que montou um satélite foi um cubisate que montou tudo, sistema de navegação e tudo mais e lançou inclusive. Mas ele também não é 100% brasileiro esse satélite. Eu conheço a galera de espaço bastante, então por exemplo, quando você conversa com a galera de espaço, eles sabem que tem várias partes ali que não são, que são integrações o Brasil pagou 100% do projeto mas não é 100% brasileiro É que eu acho que a diferença desse Amazônia 1 é que é o primeiro satélite tipo que o Brasil lança que o sistema de navegação foi desenvolvido em solo nacional, né porque a maior parte era tipo o que? Equipamento de medição brasileiro em satélite que era comprado de outro projeto de satélite que era comprado de outro país, né então, cara, eu acho sensacional porque assim é um ativamente muito grande pro Brasil, né Demais Especialmente considerando o limite de dinheiro que o IMP tem Não, então Demais Não, por exemplo, eu trouxe outro dia aqui o cara que faz o perfil Um Pequeno Passo, tá ligado? É o Ricardo, ele trabalha no IMP ele é o cara que comanda os satélites brasileiros ele dá os comandos pro satélite brasileiro ele trabalha no IMP e ele tem um canal chamado Um Pequeno Passo Ah, interessante É, porra, o cara é gente finíssima, cara ele veio aqui e ele contou como é que é ele tá controlando o satélite à distância o que que ele fica, eles ficam monitorando quando é que eles fazem as mudanças de rota porque que faz o legal pra caralho tá aqui no canal emissão na mão também Então assim, pô Isso foi muito legal, cara conversar com ele e ele contar essas coisas e o cara também cria conteúdo isso que é o mais legal É, isso é legal também É, então e aí teve uma polêmica da Amazônia 1 que foi o seguinte é, tem um colega meu que na verdade foi eu posso considerar ele mais como um mentor, né porque quando eu comecei a brincar com esse negócio de satélite já de frequência ele me ajudou muito, né que ele postou, tipo a foto da dele, é um vídeo dele recebendo a telemetria da Amazônia 1 e a telemetria, cara ela tava oscilando a intensidade do sinal só que ela tava oscilando de um jeito que, cara pra quem observa satélite há muito tempo olha praquilo e fala eu sei qual é o problema e o problema é o satélite está girando e aí tem que saber usar o satélite ele postou no Twitter o vídeo e ele falou olha a telemetria na banda S tá balançando e isso pode não ser bom pro satélite entendeu porque pode ser outros motivos pode não ser girando tava com muita cara tipo, aquele negócio ele mesmo falou pra mim ele falou, cara sendo sincero o satélite tá girando, cara tipo, a gente já observou outros satélites que foram comprovadamente que tava girando e o efeito é o mesmo entendeu tipo, é bem específico a variação do sinal quando isso acontece entendeu o padrão do sinal pode ser que seja lá que seja manobra orbital o satélite acabou de ser lançado tipo, sendo sendo no dia que lançou e aí o que aconteceu teve umas mídias que pegou, cara mano, teve teve muita mídia a gente tava chorando de rir que pegou esse negócio esse tweet dele e colocou tipo, que governo dos Estados Unidos maqueia satélite brasileiro e descobre que ele tá com problema e aí o que que aconteceu é, obviamente quando a mídia fez isso começou uma a copiar pra outra é lógico os caras é uma headline muito chamativa lógico que é mas porra o cara não vê mais mano fonte e sabe e é foda porque assim tipo o Joe que é o cara que é o Usa Satcom tipo, no Twitter lá ele é um cara super alcançável sabe tipo, se se o jornalista simplesmente tivesse perguntado cara, mas o que que isso quer dizer eu tô fazendo uma matéria aqui sei lá, alguma coisa do tipo ele ia falar ele ia falar não, isso não quer dizer nada isso só quer dizer que pode ter algo errado entendeu só que cara saiu um monte de notícia saiu uma notícia falando que a agência de espionagem dos Estados Unidos tava monitorando o satélite brasileiro e aí o que que aconteceu por causa dessa repercussão deu tanta repercussão que o pessoal do INPE teve que fazer um vídeo de emergência e dá pra ver que foi muito urgente porque foi filmado do celular de eles mostrando recebendo o sinal do satélite e recebendo a imagem pra falar que tava tudo bem no satélite tá ligado foi muito assim porque cara convenhamos eu tava até vendo lá o vídeo do BSK Edu de vocês comentando o Brasil e tudo mais convenhamos o Brasil não é um lugar muito bom pra desenvolvimento tecnológico é complicado né uma mídia falando alguma coisa que virar viral cara falando mal de alguma coisa do desenvolvimento tecnológico é que negócio você pega todas essas mídias todos os lugares que saem essas notícias o comentário é essa empatia que você é no Brasil mesmo o Brasil só dá pra fazer merda não sei o que só que cara colocar um satélite em órbita mano não é um negócio fácil não é bem difícil é só o SpaceX quantos Falcon 9 eles destruíram tá ligado mano foi muito não você não sabe bom satélite é um negócio muito caro difícil de fazer obviamente mas eu tava vendo um documentário sobre traje espacial traje espacial é insano traje espacial porque o traje espacial ele é uma mini espaçonave sim ele tem que ter tudo sistema de navegação tudo ele tem que ter tudo que ter em uma espaçonave só que mini tem que manter tem que proteger o cara de radiação tem que manter a pressurização do ar tem que mano você ter oxigênio você ter limpeza tirar o gás carbônico que tá lá dentro que tá sendo expelido cara ele tem que ter comunicação ele tem que ter autonomia de bateria ele tem muita coisa aquecimento é resfriar proteger é muita coisa gravidade baixa né porque o peso é grande é não óbvio mas assim cara uma coisa muito maluca é que um traje espacial ele custa hoje em dia tá já custou mais mas um traje espacial custa por volta de 150 milhões de dólares um traje espacial sabe quantos trajes espaciais os Estados Unidos tem hoje operando é isso eu não sei quatro quatro só tem quatro velho tamo lá na Estação Espacial Internacional e tem e tem se não me engano tem mais um ou dois que tem aqui mas são aqueles que não vão pro espaço são aqueles que são de teste aqui é diferente que vai na piscina é diferente é eles tem que tipo operacional mesmo pro espaço comprovado quatro e aí eles estavam mandando um pra Estação Espacial Internacional numa Falcon 9 e a Falcon 9 explodiu velho coitado dos caras justo que tava indo com um que caro pra caralho é o preço do foguete velho um traje pois é pois é é o preço do foguete inteiro isso é louco não tem jeito é que eu não sei eu acho engraçado porque assim eu entendo a maior parte do pessoal não ter a noção do quão difícil é colocar um satélite em órbita qualquer coisa é é muito complicado levar pro espaço é difícil colocar em órbita é mil vezes mais difícil exatamente e fazer ele funcionar ainda é mais difícil mil vezes em cima do mil vezes velho esse corte foi bem legal hein bom o vídeo na íntegra tá aqui embaixo só você ir lá clicar e assistir ele inteirinho mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora e aí não foi